Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bati e quatro. Bati e quatro. Para o que a gente não quer. Aê, aê, aê! Aê, aê! Não sei que o povo quer商ar aqui. Vocêçoe não é que anymore. Vocêçoe não é que anymore. Só que o povo quer tesunos. Você está falando do regime zero? Você está falando do regime literal? Você está falando do regime por você? Porque do regime geral? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Quem é ojúiler? Sabe como eles falam. E ele fazendo um documento que vai fazer? R$600,00. Se revertir muito com o sistema, tem que fazer um documento que vocês falam. Sobre o caso da minha rentabilidade, pouco de 4 mil. Todo mundo falou assim, não tá forte. Como está se despertando, vão tirar três anos. Vocês vão tirar três anos. Como está o Ministério do mundo todo mundo aqui. Não estou comprando aqui. Não todos os nos comprando. Eles não têm que pagar os 4, 5, 3, 4, 4 para pagar. É minha boa 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 boa! E eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar, eu tenho que pagar. E eu tenho que pagar os carrosos. É só 5,000 dólares. São 70,000 que foram. E a minha máquina aqui é que a minha máquina é que eu sou capaz de fazer com a minha máquina que está vindo. E se eu não se falam mal, eu não sei que ele é uma lei сво Ukraine meu seu seu minha votar minha Deus revenues sua Mas assim, você não é um dos? Não é outro? A gente chama실-se a gente á direita. Olha que people! Quem é isso ali? fordi eles gastam aqui, fordi eles gastam aqui, Senão eles gastam sincunha... Finalmente, fizeram a gente aqui. Ele tá cedo aqui. Eu sou muito fã a gente amanhã aqui... Ele saudita que já era investido por R$ 7 mil la mes Ride. Como eu quero que isso, e meu irmão, Eu sou a minha filha. Por favor, eu acho que se eu fico aqui em Haiti, mesmo se eu me peguei em casa e eu estou vago. E eu não sei estar vago. Agora eu acho que não é isso. Vê-la de hoje. Em 2015, eu quero agradecer, eu quero agradecer. Porque não é que eu não me peguei, não é que eu não. Não é que eu não me peguei, não é que eu não. Ok 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 Lou μέvo«eti comparaiokom ćorybı Ame anehmen coworkers Ame avey Ame 없어요 Goada Ameulla Goada Goada Moaga Goada Ame Ame J Untersarelo P earn Plan Ame 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 Je Sa Ame 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 Amém, amém. Mún pé, mún pé, mún otanmé pé. Eu vou pegar ele, Mojita? Eu posso, Mojita? Parou no Magafé Pua? Que deus com você ganhar lá, e a pochão? Não tem, não tem, não tem, não tem.